Olá, eu hoje vou começar pelo fim, te adiantando que esse programa vai ser mágico, porque eu fui buscar no dicionário a origem da palavra mágica lá no grego e vi que ela significa a arte de produzir resultados sobrenaturais. Aí tudo se encaixou, porque nós vamos conversar com o mágico que para além de todos os recordes que bateu quando fez desaparecer ou aparecer helicópteros e caminhões Scania de 7 toneladas ali diante do público, se tornou uma referência internacional para corporações como Samsung, Uber, Johnson & Johnson, Tim, Vivo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Nestlé, Unilever, dos seus objetivos de posicionamento para alcançarem metas de bilhões de reais em vendas. Mas isso para falar de empresas, porque quando se trata de pessoas, ele ainda leva o título de pai do ilusionismo estratégico, porque ele tem confrontado o quase impossível nas habilidades emocionais, inspirando muita gente, transformando padrões de mentalidade em momentos decisivos da vida. Bem-vindo ao nosso mágico, nosso ilusionista, Issao Imamura. Cláudia, querida, como é que você está? Uma grande alegria até aqui. A alegria toda nossa. Você, que eu sei muito bem, fui estudar a sua vida, a sua carreira, que aliás é imensa, né? Eu não sei se esse programa... Aliás, eu tenho certeza que ele não vai caber tudo que você já fez, mas você é formado, é advogado, você é bacharel em direito. Uma profissão que é dura, né? Que tem uma carga emocional muito forte, porque na medida que ela mexe com a vida das pessoas em áreas assim, né? Mas não dão alegres como a parte civil, a criminal, a de família. E eis que esse super advogado, bem-sucedido, escolhe e torna-se mágico, o maior ilusionista do Brasil, com tantos recordes, tantas marcas. O que aconteceu dentro de você, dentro da sua alma, para você sair de uma carreira dura e ir para essa carreira feliz, alegre e ainda por cima, ser tão bem-sucedido? São duas mudanças, Cláudia, que eu tive em relação à minha vida nesse sentido. A primeira foi exatamente essa, de mudar de carreira. Ou seja, eu me formei em direito na faculdade dos sonhos dos meus pais, que era a faculdade de direito do Largo São Francisco, lá aqui em São Paulo, onde se formaram os 13 presidentes da República. E a ideia era que eu me fosse um juiz de direito. Esse era o plano do meu pai, esse era o plano do meu pai. No entanto, foi a primeira decisão que eu tomei, que seguiu o meu coração, em vez de seguir aquilo que, muitas vezes, a sociedade espera. Eu lembro muito bem que eu estudei com vários colegas, fiz muitos amigos lá na escola. Inclusive, por curiosidade, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes eram da minha turma lá. Eu encontrava com eles todos os dias. Mas foi lá que eu percebi que se você não ama aquilo que você faz, você não prospera. E eu não amava o direito. Eu estudava o direito por obrigação, mas eu não amava. Eu lembro que ficava assistindo às aulas de direito sonhando em como levitar pessoas. Essa que era a minha... Você já tinha, então, esse drive da mágica? Já tinha, porque a mágica começou na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade. Mas ela começou não como uma profissão, mas sim como uma ferramenta de vencer a timidez e o isolamento social. Porque como eu sofria bullying na escola, eu era um cara que fiquei isolado e não queria me relacionar com ninguém. E foi através da mágica que meus pais tiveram uma ideia de dar essa caixa de mágicas é que eu comecei a pegar o rosto de apresentar a mágica para as pessoas e isso se tornou uma forma de eu me relacionar com elas. Ou seja, agora eu não era mais a pessoa zombada, aquela pessoa que sofreu a bullying, mas era a pessoa que detinha um conhecimento que fazia com que as outras pessoas se admirassem. Essa foi a minha infância que eu aprendi. Aliás, a primeira mágica que eu aprendi foi exatamente essa, que nos dá uma grande lição. Por isso que hoje eu uso a mágica para o desenvolvimento humano. Essa é a maior forma de eu gerar valor através daquilo que eu aprendi nas últimas três décadas. Olha só, pega-se uma carta. O que eu tiro de lição daqui? Tiro de lição o seguinte, que eu posso fazer essa carta sumir e depois aparecer na orelha. Nossa! Qual que é a lição? A lição é que, primeiro, toda mágica que você vê na vida, você pode fazer. Então vamos colocar a mágica como uma metáfora da transformação. Toda transformação que você sonha, você pode fazer. Quando eu vi essa mágica, eu falei assim, ah, eu tenho 11 anos de idade quando eu vi pela primeira vez. Eu jamais vou conseguir fazer isso. Eu não tenho inteligência suficiente e tampouco eu tenho habilidade para uma mágica tão difícil. E o mentor falou uma coisa para mim, o Claudio, que eu nunca esqueci na minha vida. Ele falou o seguinte, não é a falta de inteligência e nem a mágica que é difícil, mas é o seu coração que não está aberto o suficiente para aprender aquilo que é novo. Quando eu entendi isso, eu comecei a querer aprender mesmo aquilo que parecia era impossível. E o truque é muito simples, é só fazer isso. Você joga a carta para trás e a carta aparentemente desaparece. Eu bloco a mão aqui, joguei a carta para trás e a carta aqui. E fingi que ela está aqui, mas ela nunca esteve aqui. Quando eu vi, surpresa, ela não está aqui. Vem aqui atrás, fecha a mão e parece que a carta surgiu da orelha. Isso ensina qual lição, Claudio? De que aquilo que não enxergamos, a mente julga que não existe. Ou seja, a carta que não é mais enxergada quando eu fico nessa posição, a mente julga que não existe. Em outras palavras, é o invisível. Mas não é porque é invisível que ele não está lá. Então, hoje, eu vou nas grandes organizações compartilhar através de palestras. Compartilhar o quê? O que é que os colaboradores da organização não estão enxergando? Porque mais importante do que aquilo que eles enxergam, é aquilo que eles não estão vendo. Muitas vezes a companhia, a empresa, a corporação está muito bem nos dias de hoje. Ela está atingindo as suas metas, a equipe a todo vapor. Só que, o que ela não está enxergando que pode mudar totalmente o destino dela nas próximas temporadas? Por exemplo, daqui a cinco anos, por exemplo. E é isso que eu provoco dentro das corporações. Muitas vezes nós ficamos numa zona de conforto, quando nós, principalmente, somos bons, aquilo que eu falo, quando nós somos bons naquilo que fazemos, e as coisas, os resultados estão acontecendo. Os números não param de crescer. Mas é muitas vezes, nesses momentos, que os grandes sábios param e começam a analisar. O que vai acontecer daqui a cinco anos? Quais são os pontos importantes que nós estamos enxergando hoje que podem determinar o nosso futuro daqui a alguns anos? Eu estou entendendo por que você é o maior ilusionista desse país. Porque você é absolutamente encantador. É um detalhe, mas a grandeza de você explicar e você trazer nessa mistura de todas as áreas de conhecimento que você pegou. Então, você fez direito, estudou teologia, inteligência estratégica, hipnoterapia, e junta isso para fazer essa transformação da vida das pessoas, não só das corporações. Então, por isso, você atribui a essa mistura, esse êxito que você teve, e essa coisa exclusiva, porque você não é um mágico só. Você é muito mais do que isso. Você é um formador de opinião, você é um transformador de vidas. Exato. Essa é a minha missão agora. Porque o que eu percebi, Claudio? Que se a gente pensar bem, como que um artista, em geral, ele se porta preocupado com a arte, com a técnica, como que ele pode fazer a melhor música, como que ele pode ser o cantor ou o artista que está sempre nas paradas de sucesso. Essa é a preocupação do artista. Mesmo que ele tenha uma multidão de fãs, ele se preocupa muito exatamente com a sua própria carreira. O que eu enxerguei era que eu não queria morrer junto com a minha arte, mas eu queria pensar numa forma de como que eu poderia compartilhar aquilo que está no meu coração com as pessoas para que elas pudessem viver o quê? Verdadeiras mágicas nas vidas delas. Em outras palavras, o que eu faço são mágicas teatrais. Mas as pessoas que assistem essas mágicas teatrais, quando eu explico um conceito por trás dela e eu ainda consigo gerar um valor maior em relação àquilo que elas estão vendo, as pessoas então podem fazer mágicas verdadeiras. Ou seja, quantas pessoas que estavam prontas para tirarem a sua vida depois relataram para mim que depois do espetáculo elas desistiram do suicídio. Quantas pessoas não viam seus pais há mais de 10 anos quando elas viram a apresentação, elas usaram uma palavra mágica chamada perdão e ela então teve o pai dela aparecendo na frente dela, como se fosse um passe de mágicas. Em outras palavras, a verdadeira magia que eu enxergo naquilo que eu faço está o quê? Nas metáforas que eu posso criar e que as pessoas então podem materializar através daquilo que elas fazem no dia a dia delas, nos aprendizados que elas têm. Então, o mágico, na verdade, o que eu vejo? Quando eu senti um vazio no coração, um vazio muito grande, foi quando eu pensei, está na hora de eu parar. Imagina você motivada todo dia a acordar para fazer aquilo que você ama fazer. E eu amava fazer mágicas, eu amava fazer ilusionismo. Aliás, fui eu quem diferenciou a mágica do ilusionismo. Onde a mágica é a mágica onde você adivinha uma carta, tira um coelho de cartola e o ilusionismo é muito diferente. Você precisa gerenciar uma equipe, você precisa administrar bem os recursos para que você tenha um impacto grande no espetáculo. Em outras palavras, o mágico trabalha sozinho. O ilusionista precisa de uma equipe gerencial, ele tem que ser um bom líder. Aquilo que eu sempre falo. O mágico não tem problema do coelho chegar atrasado e não tem problema do pombo processá-lo na justiça do trabalho. Agora, o ilusionista corre todo esse risco, porque ele depende da equipe para realizar o seu espetáculo. Por isso que eu sempre comparo o ilusionismo, não a mágica, às grandes corporações. Porque no final, o que as grandes corporações desejam é realizar um grande espetáculo para que os consumidores se tornem fãs de carteirinha de suas marcas e que sempre falem bem das suas marcas para que elas voltem ao espetáculo. Por isso que esse espetáculo que eu falo é um espetáculo que não é criado por uma só pessoa, mas sim por uma equipe completa, assim como uma corporação. Por isso que mais falamos nas palestras corporativas, que eu chamo de palestras inspiracionais, não gosto dos termos motivacionais, porque motivação dá a impressão que você está motivando a pessoa a fazer mais do que ela faz. Mas quando você fala inspiracional, eu estou inspirando a pessoa, talvez até parar o que ela faz, refletir melhor e mudar a direção. E isso vai mudar totalmente o resultado dentro da corporação. E essa que é a ideia, inspirar as pessoas. Porque quando as pessoas ficam inspiradas, elas pensam diferente, agem diferente, e então elas obtêm resultados diferentes para as corporações. E é esse que é o meu trabalho. Segundo a Forbes, as mais valiosas marcas do mundo foram as nossas contratantes, ou são nossos clientes até os dias de hoje. E é essa que é a minha maior alegria. E não para por aí. Todo dia eu acordo pensando, como que eu posso criar experiências que podem gerar transformações de mentalidade para que as pessoas possam atingirem marcas maiores, serem mais bem-sucedidas, não desistirem apesar das dificuldades, e melhor, conseguir tudo isso de uma forma ética, de uma forma moral, respeitando valores e princípios universais, que fazem com que a humanidade realmente cresça e não precise prejudicar ninguém para que você consiga ocupar o seu espaço no mundo. E se tratando desse espírito de amor, de compartilhamento, de preocupação com o próximo, você inclusive tem uma marca muito registrada, que uma menina, após um show seu, ela ia cometer o suicídio, ela desistiu, né? Exatamente. Porque o que acontece? O espetáculo, seja num espetáculo, a primeira coisa que eu decidi, Cláudio, foi o seguinte, o porquê eu faço o que eu faço. Normalmente, o que as corporações fazem? Essa é uma lição do Simon Sinek, que ele criou a mágica do ciclo dourado. Como é que funciona? Normalmente, as indústrias, as empresas, as corporações, elas pensam no o quê. Então, eu vou vender, por exemplo, um cabo elétrico. Tá bom. E aí, depois eu vou pensar como que eu vou fazer isso? Como que eu vou produzir? Como que eu vou vender? E depois, o porquê. O porquê que eu estou fazendo isso? E na maioria das vezes, o porquê eu faço isso? Ah, é pelo lucro financeiro. Ou então, eles criam, às vezes, uma missão, um valor lá, para justificar o porquê que eles estão fazendo aquilo. Simon Sinek ensina o seguinte, que quando você inverte esse processo, as coisas ficam mais valorosas. Ou seja, primeiro ponto, o porquê você faz o que faz. Ou seja, creio que no meu caso, eu entendi que eu faço o que faço porque eu sonho em ver o meu país sendo mais próspero, sendo um país onde as pessoas não têm uma baixa autoestima, mas seja um país em que as pessoas sabem lutar pelos seus direitos e, pelo contrário, sabem empreender e sabem fazer que os seus próprios recursos surgirem nas suas mãos. Então, se esse é um porquê eu faço o que eu faço, tudo o que eu faço, como, por exemplo, como que eu faço? Eu faço isso através de palestras, através de espetáculos, através de, seja lá, mentorias, cursos, tudo o que eu faço tem o porquê. E o que eu faço? Faço mágicas, faço ilusionismo, uso palavras, uso histórias para contar e tudo isso com o único objetivo do porquê para que as pessoas tenham a mentalidade transformada. Eu sou o cara, Claudio, que sou menos, o cara mais assim, digamos, menos provável de se tornar um artista. Por quê? Eu era tímido, minha família não é de artista, meu pai era funcionário público, minha mãe era uma farmacêutica, eles acreditavam que somente os estudos é que levariam a pessoa a um sucesso profissional e um sucesso pessoal. E outra coisa, eu não tinha amigos importantes, minha família não era uma família muito bem relacionada, pelo contrário, era tudo muito difícil. No entanto, foi quando eu conheci a mágica e aprendi os primeiros passos, foi que eu comecei a ter a alegria de aprender aquilo e mostrar para as pessoas e ouvir a reação delas. Ou seja, um garotinho de 10 anos mostrando uma mágica e vendo uma tia de 50 anos aplaudindo, dando risada. Uma tia japonesa que normalmente tinha a cara de brava, que só dava bronquilinho. Então, imagina como que esse garoto se sentiu. E aqueles garotos que zombavam na cara dele na escola, agora eram os amiguinhos. Ei, salvei fazendo a mágica na minha festinha. A gente gostou do que você faz. Resultado, foi este processo que me levou a conhecer a mágica. E depois, foi a mágica plantada no meu coração que fez com que eu desistisse de uma carreira jurídica para uma carreira artística que aqui no Brasil não tinha nenhuma referência. estamos falando de 1993. Não tinha uma referência de ilusionista de sucesso no Brasil. Tinha alguns poucos no exterior ainda. Mas no Brasil não tinha nenhum. Ou seja, eu construí do zero cada passo, pagando cada preço para ser o primeiro. Então, a gente fala assim, era melhor ser o segundo, porque o segundo vai na cola do primeiro e é muito mais fácil. Mas o primeiro ele tem que desbravar tudo. Quantos investimentos ele tem que fazer, quantos sofrimentos, quantas noites não dormidas ele teve que passar para que ele visse o sonho dele acontecer. E foi isso que aconteceu. E o melhor foi no Brasil. Não foi lá fora. Normalmente, quando a gente atinge um patamar, a gente quer o sucesso lá fora. Então, a gente vai para fora e lá conquistamos o sucesso, porque o mercado é muito mais lento lá. Mas eu fiz o contrário. Eu achei que se o país era o meu país, então eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que desenvolver aqui dentro do meu país e promover as pessoas no meu país. Tanto que quando nós fizemos o primeiro festival internacional, depois do ano 2000, nós fizemos o quê? Nós trouxemos, eu fiz questão de convidar os amigos que eu tinha lá fora em Las Vegas, em Paris, em Los Angeles, para que eles viessem para o Brasil, para que eles fizessem um festival aqui. E nós mostrássemos o que é ilusionismo, o que é mágica, aqui no nosso país, não no Brasil. E não eu ir para fora para mostrar a minha arte lá fora. mas trazer os mágicos de fora, os ilusionistas de fora para o país. Então, essa que, assim, sempre foi o meu sonho no coração. É mostrar que aquilo, esse país onde eu vivo é o meu país. Porque eu tive uma dúvida quando eu era criança. Quando eu começo, as pessoas falavam assim, japonês, vai para o Japão, né? Os meus, os meus, os colegas de escola, né? Aquela molecada falava isso, eu ficava em duro. Falei, caramba, mas será que eu sou, né, brasileiro ou sou um estrangeiro que está, né, ocupando aqui um espaço? Então, eu perdi um pouco do senso de pertencimento. Eu não pertencia a esse país. E demorou muitos anos para enxergar isso. Por isso que, quando eu me tornei um ilusionista, eu quis colocar o ilusionismo em toda a cultura brasileira. Coloquei o ilusionismo no carnaval, no futebol, na festa de parentins, no cinema, nos musicais brasileiros, né, nos rodeios, tudo que era brasileiro, que era da marca Brasil, eu quis colocar a marca e sal lá dentro. E funcionou, ou seja, tudo que é pioneiro no ilusionismo, fui eu quem consegui colocar. Só que, ao mesmo tempo, quando eu consegui cumprir essa missão, parece que tudo perdeu sentido, Cláudio, né, porque, na verdade, eu era movido em provar para os outros o que é que eu conseguia e quem eu era. E não, na verdade, fazer aquilo que eu fazia simplesmente porque eu amava e eu queria que mais pessoas orgulhassem. Não, eu queria, no fundo, mostrar para todo mundo, provar que eu era brasileiro, tinha alegria de morar nesse país e, por isso, eu queria deixar a minha marca na cultura desse país. Nossa, mas que coisa mais linda, que relato, olha, está todo mundo aqui impressionado. Você se refere tanto a essa coisa do nacionalismo, da brasilidade, do pertencimento, do patriotismo, afinal, você se referiu, no início, ao bullying? Tem alguma coisa, alguma correlação quer dizer, você disse que a sua origem é japonesa, isso está interligado, você por ter um fenótipo mais do olhinho, mais de japonês e tudo, era por causa disso? Era por causa disso, totalmente por causa disso, porque naquela época não tinha essa globalização que nós temos hoje, e hoje, né, somos multinaciais, né, nós, ninguém hoje mais, nós não estranhamos mais ninguém, principalmente no Brasil, que vemos pessoas de todas as nações. No entanto, naquela época, não, naquela época era raro você ver um asiático na escola, tanto que na escola eu era praticamente o único asiático aí da escola toda, né? Entendi. Mas você sabe que eu acho que a sua carreira, Issao, ela seria de sucesso, acontecesse o que acontecesse, você estudava direito, você disse que os ministros, no mínimo você hoje, ia ser um ministro do STF. É verdade, eu fico pensando nisso, né, como é que seria, como é que seria essa realidade alternativa. Você tem muita energia vital, né, a gente sente isso, quer dizer, a sensação que se tem é que se você for fazer, fosse fazer qualquer coisa, essa coisa certamente daria certo, porque é um geyser, é um vulcão dentro de você, o entusiasmo que você nos passa, a alegria, a força de viver, a determinação, tudo isso é muito único seu, né, então eu acho que onde você pusesse a mão daria certo, agora você ter, através, inclusive a gente vai ter um intervalo agora, infelizmente vou ter que te interromper, mas já vou deixar aqui uma provocação para saber de você quando nós voltarmos, é, você acha que o fato de as suas palestras inspiracionais, como você disse, né, elas terem o ilusionismo, elas colam mais na mente da pessoa, ou seja, você consegue motivar, mover, trazer o mover de dentro da alma e transmitir para quem te assiste muito mais sentimento e aderir na memória da pessoa e por isso o teu resultado é tão melhor, mas espera aí, não me responde que a gente vai para esse breve intervalo e volta já já com o nosso e sal e mamura. Música 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 Música